A gente colocou aqui cinco passos pra você cuidar dessa execução. Primeiro, faça o seu melhor na execução de cada atividade. Segundo, crie uma rotina produtiva. Se você não tá trabalhando, finge que esse é o teu trabalho, cara. Finge não, é o seu trabalho, né? O seu trabalho vai ser, eu vou acordar, vou tomar café e vou lá executar o meu plano de recolocação. Terceiro, não abandone o plano, tá? É comum isso. Às vezes as pessoas gastam um puta tempo, montam todo esse planejamento, faz tudo isso, executa um dia e depois esquece. Nunca mais entra lá. Vai assistir Netflix, né? Começa a maratonar uma série lá e esquece do seu plano. Não esqueça do seu plano, tá? E aí, voltando aqui pro quarto ponto, reveja todos os dias o seu quadro pra manter o foco. Cara, gestão visual, o nome já diz, né? Visual. Por quê? Porque é pra você visualizar, é pra você olhar, não é pra você fazer e largar lá, tá? Isso vai te manter no foco no teu plano. Eu gosto de compartilhar os planos, porque você ganha, é meio que você se compromete com aquilo, tá? Quando você fala pra alguém, você não se sabota mais, porque, pô, pera aí, já falei pra todo mundo, né? Agora, não vou voltar atrás do meu plano, né? Fica muito chato. Então, eu gosto de fazer isso até pra mim mesmo, pra ganhar comprometimento, né? Se você não contar pra ninguém, é fácil de você não fazer o plano, ninguém sabe, né? E, por último, o último passo aqui é não deixe de comemorar os resultados, tá? Qualquer resultado que seja, tá? Conseguiu uma entrevista, não é nem conseguiu um emprego, conseguiu uma entrevista, comemora, tá? Então, esses pequenos passos que você tenha, comemora, que isso vai te dar motivação de continuar no seu plano. E aí E E E E E E Obrigado.